Hoje eu tô enjoado, nas antigas nem me dava bola Nem me via quando eu tava parado de ganchar na porta da escola Só queria andar de nave, só colava com os boys da quebrada Só que o mundo gira bebê, gira igual o Bacatrack, hoje novinha você chora Faz de tudo pra chamar atenção, me trombou no final do baile Olhou, brisou na nave no chão, foi fácil cair na tentação Dois minutos se passarão, tava ela e sua amiga encostando Me pedindo um contato, veio cheia de intimidade Me apelida do de coração, já sabia o que ela queria Um jet ou um after lá pro neblom, então pra ela eu fiz esse refrão Então pra ela eu fiz esse refrão Vai de Uber mozão, vai de Uber mozão Nunca me deu bola, hoje eu não te dou atenção Vai de Uber mozão, vai de Uber mozão Nunca me deu bola, hoje eu não te dou atenção Hoje eu não te dou atenção Hoje eu tô enjoado, nas antigas nem me dava bola Nem me via quando eu tava parado de gancho na porta da escola Só queria andar de nave, só colava com os boys da quebrada Só que o mundo gira, bebê, vai Gira igual pra catraque, hoje novinha, você chora Faz de tudo pra chamar atenção Me trombou no final do baile, olhou, brisou na nave no chão Foi fácil cair na tentação, dois minutos se passarão Tava ela e sua amiga encostando, me pedindo o contato Veio cheia de intimidade, me apelidando de coração Já sabia o que ela queria, um jet ou um after lá pro neblom Então pra ela eu fiz esse refrão Vai de Uber mozão, vai de Uber mozão Nunca me deu bola, hoje eu não te dou atenção Vai de Uber mozão, vai de Uber mozão Nunca me deu bola, hoje eu não te dou atenção Hoje eu não te dou atenção DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Tchau! 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 Tchau!